Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de Física do Setor A, tema de segunda série, tá bom? Vamos falar sobre dinâmica impulsiva, tá bom? Temos, então, preste atenção, esta aula não será um combo 3 em 1, mas será duas aulas, eu já vou explicar o porquê, as duas, aí sim será o combo 3 em 1, que nós vamos entender a matéria nesta aula, na próxima faremos exercícios e aí sairemos felizes que entendemos a matéria. Então é o combo 3 em 1, aí, meu povo! Bom, então, para você que é novo aqui no Estudo Fácil, seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para ficar ligado e antenado quando que eu posto vídeo e quando que eu não posto. Bom, aqui alguns temas de dinâmica impulsiva e, ó, este assunto se encontra nas aulas 1 a 10 da apostila 5 da segunda série, é esta apostila aqui, tá bom? E nas aulas 43 a 52, as apostilas 3 e 4 da primeira série, são essas que eu estou tomando como referência, tá bom? Ah, recriar a minha diferente e tal, não precisa se importar com as aulas, se importe mesmo com o tópico de dinâmica impulsiva, tá bom? Então, é isso que eu acho que eu tenho aqui para falar, mas enfim, então, ó, vem comigo, meu povo, bora começar nossas aulas e espero que vocês gostem, então vem comigo que o nosso curso vai começar. Mas, antes de começar, estes slides que eu peguei, eles estão na internet, eu peguei de lá, eu vou deixar aqui o link na descrição do slide, tá bom? Então, para quem quiser baixar, enfim, eu adaptei, fiz do meu jeitinho, mas enfim, os slides originais estão na internet, tá bom? Então, só queria comentar isso daí mesmo, então, ó, vem comigo aqui para a gente continuar e começar o nosso curso. Bom, termos ficha de exercícios que será resolvida na próxima aula, parte 2, lá na lousa. Então, aqui eu estou no PowerPoint e na parte 2 estarei lá na lousa para fazer essa ficha e a gente corrigir e acertar tudo bonitinho dos exercícios 1 a 5, ó, várias universidades, vários exercícios para ficar tudo, ó, supimpa e show de bola, tá bom? Então, vamos começar aqui com o nosso tópico de dinâmica impulsiva. Então, nós temos vários casos de dinâmica impulsiva, temos a questão de choque entre bolas de milhar, fogo de artifício, enfim, vai tendo um monte aí. Então, vamos lá, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar é o impulso de uma força, o que seria o impulso de uma força. Então, trouxe um desenho aqui, ó, preste atenção nesse desenho. Temos aqui, vou chamar de situação 1 e aqui de situação número 2. Situação número 1, um bloco de massa M com um certo tempo e uma força sendo aplicada. 2, a mesma massa, o corpo não se deformou, a mesma força, ocorreu uma variação de tempo, certo? Então, ó, daqui até aqui, onde ele está, né, ocorreu uma variação de tempo. Então, como que, na verdade, é daqui, né? Agora que eu percebi, é daqui, ó, que eu tenho que puxar. Opa! Ocorreu uma variação de tempo. Então, como é que eu vou calcular o impulso da força que foi aplicada? O impulso da força é igual à força aplicada vezes a variação de tempo, o determinado tempo, tá bom? Basicamente isso. Então, essa daqui é a fórmula do impulso, é bem importante. Então, o impulso, F vezes T, tá bom? Bem tranquilo, ó, de boa, só uma formulinha bem básica. Agora, analisando ainda o impulso da força. Às vezes, o exercício te passa um gráfico deste modo aqui, um gráfico F por T. Lá na cinemática, na mecânica, a gente tem o gráfico S por T, V por T. Se for S por T, a área é numericamente igual à velocidade. Se for V por T, a área é numericamente igual à aceleração. E assim vai. Neste caso, aqui na dinâmica impulsiva, quando nós temos um gráfico F por T, a área do gráfico é numericamente igual ao impulso. Lembrando que o impulso é força vezes um determinado tempo. E aí, então, nós temos o quê? Que o impulso é uma grandeza vetorial. Ou seja, qual é a intensidade dela? É o resultado da fórmula F vezes T. A direção sempre vai ser a mesma de F e o sentido o mesmo de F também, sendo o tempo sempre positivo. E aí, as unidades de medida. O impulso é força vezes distância. A força é medida em Newton e o tempo em segundos. Newton, como que eu obtenho o Newton? Você se lembra da segunda lei de Newton, que F é igual a M vezes A. Lembra disso? Força é igual a massa vezes aceleração. Massa, quilogramas. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Como aqui eu já tenho também um segundo sendo multiplicado, eu consigo cancelar este segundo com este quadrado. Ficando, então, que a unidade de medida do impulso é quilograma vezes metro por segundo. Quilograma vezes metro por segundo é a unidade de medida do impulso. Está bom? Tranquilo aí, meu povo? Sucesso? Tranquilo? Suavidade aí? Então, vamos continuar. Agora, vamos falar, então, da quantidade de movimento de um corpo. Também chamado por quê? O que seria isso? Então, se eu tenho este corpo aqui, por exemplo, de uma massa M e uma velocidade V. Como que eu vou calcular a quantidade de movimento? Se tem movimento, tem velocidade. Então, na verdade, na verdade mesmo, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Nossa, Henrique, só isso? Só isso, só bem tranquilo. E aí, o que nós temos? Então, essa é a fórmula da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Vetorial, lembre-se, já gravei uma aula disso, depende de três coisas, intensidade, direção e sentido. Intensidade vai ser o resultado da fórmula, então, o resultado de Q igual a M vezes V. Direção sempre vai ser a mesma da velocidade, não tem como aplicar uma velocidade para a direita e o corpo sai para a esquerda. E o sentido também vai ser sempre o mesmo de V. E a massa sempre é positiva, não tem como uma massa ser negativa. Unidade de medida, metros, desculpa, massa em quilograma, velocidade de metros por segundo. Perceba, então, vou anotar aqui, deixar aqui bonitinho. Então, a unidade de medida da quantidade de movimento vai ser igual a quilograma vezes metro por segundo. Porém, vou voltar para o slide anterior. Quanto que deu o impulso? A mesma coisa. Henrique, que curioso estudar isso. Aí está errado. Não, não está errado, não. Vou marcar aqui. O impulso também deu, que aqui é quilograma vezes metro dividido por segundo. Então, olha aqui essa consideração importante. O fato de as análises dimensionais para o impulso e quantidade de movimento resultarem na mesma unidade, como a gente acabou de ver, o que a gente pode concluir? Que essas duas grandezas, tanto o impulso quanto a quantidade de movimento, são intrinsecamente relacionadas. E aí, na próxima tela que nós vamos entrar, agora a gente vai entender o porquê disso. Teorema do impulso, olha lá. E aí, então, se eu tenho um corpo Q, um corpo, num instante vai numa situação 1 e depois numa situação 2, o que eu vou ter? Que o impulso resultante vai ser igual ao quê? A variação na quantidade de movimento, ou seja, Q₂ menos Q₁. Então, o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Isso é bem importante, que é o que está aí. IR é o impulso da força resultante, Q₂ é a quantidade de movimento no corpo do instante T₂ e Q₁ no instante T₁. Olha que simples. Então, às vezes, nós vamos fazer exercício disso na ficha. Então, espero você também lá para fazer a ficha junto comigo. Às vezes, quando o exercício te passar tempo e força, é aplicar impulso igual a ΔQ, tá bom? Ou o impulso é igual a Q, tá bom? Vai percebendo a situação, tá bom? Então, basicamente, isso bem tranquilo, né, gente? Então, vamos continuar. Bom, vamos falar agora do sistema mecanicamente isolados. O que seria isso? Então, o que é a quantidade de movimento de um sistema de corpo? Se eu tenho, por exemplo, aqui, eu estou vendo quatro bolinhas, tá? Eu posso dizer que esse sistema, antes de sofrer qualquer coisa, uma colisão, enfim, a quantidade de movimento do sistema é igual à soma de cada quantidade de movimento de cada corpo. Então, por exemplo, se eu tenho quatro corpos, vai ser a soma dos quatro. Então, é M1 vezes V1, M2 vezes V2, M3 vezes V3, M4 vezes V4. Esse daí vai ser a quantidade de movimento do sistema. Ah, Henrique, eu tenho um sistema de oito corpos. Pô, vai ser Q1, Q2, Q3, C4, até Q8. Então, basicamente isso, a quantidade de movimento do sistema é igual à soma de todas as quantidades de movimento de todos os corpos que compõem o sistema. Bom, continuando a falar dos sistemas mecanicamente isolados, eu tenho o quê? Sistemas isolados. Por exemplo, um ímã com uma força F1, uma força F21 e uma força F12 no ferro. Henrique, o que seria isso? Você já aprendeu e viu comigo também aqui em uma das aulas. Esta é a famosa ação-reação, ou seja, é a ação, a reação do F2 para o 1, é a ação-reação do F1 para o 2 e assim vai. Tá bom? Então, se eu tenho um sistema de corpos, eles podem ter forças internas e forças externas. Henrique, o que seriam as forças internas? As que são trocadas entre os próprios corpos do sistema, ou seja, F2, 1, F1, 2. Isto são forças internas entre os corpos. Porém, então, a soma delas tem que dar zero. Mas se eu tenho também as forças externas, o que seriam? As forças trocadas com o restante do universo. Tá bom? Que aí a soma das forças externas teria que dar F1 mais F2. Então, aqui se fosse 10 F1 e F2 fosse 5, a soma das forças externas seriam, logicamente, 15 newtons. Tá bom? Tranquilo aí? Então, vamos continuar, vem comigo. Bom, ainda no mesmo tópico, eu tenho os sistemas isolados. Quando a resultante das forças externas, ou seja, trocadas com universos, for nula, o sistema é mecanicamente isolado ou isolado de forças externas. Henrique, mas quando que isso vai acontecer? Preste atenção. 1, quando não atuam forças externas no sistema. Isto é bem lógico, se a resultante das forças externas é zero, logicamente, não vai atuar forças externas. Bom, ou atuam as forças externas, porém, a resultante é nula. Tipo, aplica uma força de 5 para cada corpo, ou enfim. Não, 5 para cada corpo, a somatória seria 10. Mas vai, aplica uma força de... Deixa eu pensar. Quando a resultante de todas as forças for nula, quando uma anula a outra. Lembra? Agora, pensei aqui. Quando é peso inormal, uma anula a outra com a mesma intensidade e uma anula a outra. Basicamente, isso. Está bom? Ou também, quando atuam as forças externas, mas as intensidades são desprezíveis ao serem comparadas com as forças internas. Está bom? E, por último, que o tempo de atuação dessas forças, porque lembra-se que impulso é igual a força vezes o tempo. Se o tempo for muito pequeno, a tornar desprezível, tipo 0,0005. É muito pequeno e aí torna-se desprezível o produto entre a força e o intervalo de tempo, porque impulso é força vezes tempo. E aí, nós temos isso daqui, que o impulso resultante em um sistema mecanicamente isolado... Aqui, você não precisa saber os 4 aqui para ficar vendo na hora, não. O que você sabe? Que a quantidade de movimento final menos a inicial vai ser zero. Basicamente isso. Por quê? Se a resultante das forças for zero, isso daqui, o impulso sai, porque vai ser igual a zero. Na hora que eu passo a quantidade inicial para o outro lado, eu vou ter que a quantidade de movimento inicial do sistema vai ser igual à quantidade de movimento final do sistema. Isso é super importante. Nós vamos aplicar várias vezes nos exercícios. Está bom? Então, sempre lembre-se que zero é igual a quê. Basicamente isso. Bom, se eu tenho aqui, então, o mesmo tópico, considere dois corpos em repouso sobre uma mesa plana e horizontal. Aqui, então, eles estão unidos por uma mola e por um fio também. Beleza. Se eu soltar o fio, soltei o fio, este corpo foi para a direita, este para a esquerda. E o que nós vamos ter? Lembrando da tela anterior, que a quantidade final e inicial do sistema tem que ser iguais. Portanto, aí tem que ser igual a zero, porque eles saíram do repouso e foram para o repouso. Então, na verdade, nem foram para o repouso. Falei errado, desculpe. A quantidade inicial do sistema tem que ser zero. Afinal, o que muda? Então, a M1V1 deste corpo vermelho, M2V2 deste corpo azul, ambas, a soma delas tem que ser igual a zero, porque a quantidade inicial do sistema era zero. Eles estavam em repouso. Meus amigos, falou repouso, já bota um zero lá. Lembre-se da primeira lei de Newton. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que aplique uma força, enfim. Aí, você volta lá na minha aula para conferir se você não viu. Está bom? Bom, falar agora de colisões. Se eu não me engano, acho que é o último tópico, mas não é o último slide. Então, o que é colisão? Quantidade de movimentos na colisão? Colisão é quando um corpo se choca com o outro. Basicamente isso, bem simples. Então, considere duas esferas de massas MA e MB movendo-se horizontalmente com as velocidades VA e VB. Elas vão colidir imediatamente após a colisão, suas velocidades sejam V'A e V'B, todas na direção horizontal. Então, antes do choque, elas estavam em movimento. Então, a quantidade de movimento antes do choque vai ser a soma das duas. MA vezes VA mais MB vezes VB. Está bom? Aí, depois do choque, elas se chocaram e o VB mudou de lado, mudou o sentido do movimento. E aí, então, vai ser MA vezes VA' mais MB vezes VB'. Ou seja, as duas, como a quantidade de movimento inicial é igual à final, igualo as duas e consigo chegar a uma conclusão. Está bom? Basicamente isso. Teremos exercício dessa forma na ficha? Sim, com certeza. E vamos treinar na prática. Está bom? Às vezes, aqui no PowerPoint pode não ficar tão claro, mas na ficha vai ficar claro. com certeza. Bom, temos a energia cinética também, uma colisão. Porque lembre-se que energia cinética, vou até escrever aqui para relembrá-los, energia cinética é igual a MV² sobre 2. falou, ah, houve perda de energia no sistema, é MV² sobre 2. Não vai se preocupar em calcular outro tipo de energia. Só se ele der altura, aí é EPG, que é por utensílio gravitacional MGH. Mas, de resto, manda ver com a energia cinética. Então, antes da colisão, vai ser esta fórmula, MA vezes VA² sobre 2, e assim vai. Depois, o que vai mudar? A velocidade, a massa continua a mesma. Então, o que vai mudar? Apenas a velocidade. Está bom? Porque eles vão se chocar. Às vezes, pode ocorrer troca de velocidade, às vezes, não. Está bom? E aí, a energia cinética do sistema, portanto, a inicial, na verdade, vai ser maior ou igual a depois. Está bom? Não sabemos. Porque depende do contexto do exercício. Está bom? Então, vamos lá. Como que se classifica uma colisão? Temos três classificações. A primeira, perfeitamente elástica, que é quando eu temos... Depois da colisão, os corpos vão seguir separados, com velocidades diferentes. Mas eles vão seguir separados. E não vai haver perda na energia cinética do sistema. Está bom? Então, a energia inicial é igual à final. Tenho também a parcialmente elástica. Os corpos, após a colisão, seguirão separados, com velocidades diferentes após a colisão. Mas, tendo perda na energia cinética. Está bom? E tenho também... Essa situação é mais comum. Está bom? E aí, entre dois corpos em que não ocorre nenhuma particularidade. Mas aí, o exercício se passa. Eu já vou chegar lá para falar de coeficiente de restituição. Então, vamos com calma. E tenho também a colisão inelástica. Que aí vai ser o quê? Quando, após a colisão, os corpos vão seguir juntos. Ou seja, as duas velocidades serão iguais após o choque. E aí, vai ter perda de energia cinética. Está bom? E aí, é uma situação tipo trazer entre dois veículos. Que é imediatamente após a colisão, o veículo de trás arrasta da frente. Está bom? Então, teve uma pancada, pá! E aí, vai sendo arrastado. Está bom? Os dois saem juntos após a colisão. Bom, se eu não me engano, acho que é o antepenúltimo slide aqui. Vamos ver. Aqui, falando de coeficiente de restituição. Para calcular esse coeficiente de restituição, isso aí é quando ocorre uma colisão. Antes do choque, os corpos A e B vão se aproximar com a velocidade de aproximação. Que chamamos de a velocidade relativa de aproximação. Ou seja, como é que se calcula isso? VA menos VB. Porque eu considerei, preste atenção, considerei o eixo, tudo que aponta para a direita, positivo. Então, VA menos VB. E a de afastamento? Como é que vai ser? Depois do choque, eles vão se afastar com a velocidade de afastamento. Que é o que está aqui. Vai ser VB menos VA. Henrique, eu poderia considerar que é VA menos VB? Poderia, só que aí depois, na hora de fazer a conta, aplica o módulo. Eu já vou explicar o porquê. Então, sempre lembre-se. Aproximação, VA menos VB. Afastamento, VB menos VA. O VB se afastou de A. Tá bom? E aí, eu chego agora no coeficiente de restituição mesmo. Que ele é definido pela razão entre as velocidades de afastamento e de aproximação. Que é isso daqui. Então, é afastamento menos aproximação. Afastamento menos aproximação. Que é o que está aqui. E aí, então, o que nós temos? Eu posso considerar, por exemplo, em cima e embaixo VA menos VB. Porém, aplico o módulo para sair o coeficiente de restituição positivo. Tá bom? Mas aí, você também pode inverter. Então, se em cima você colocou VA menos VB. Embaixo, VB menos VA. Mas, ou deixo os dois iguais e aplico o módulo. Eu trouxe aqui uma tabelinha. Então, por exemplo, se eu tenho uma colisão perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição será o mesmo. E as velocidades relativas à tensão de afastamento e de aproximação serão iguais. E a energia cinética constante. Se for parcialmente elástica, o E tem que estar entre 1 e 0. Portanto, a aproximação será menor que a de afastamento. E aí, na elástica, o E vai ser 0. Porque os dois corpos vão sair juntos. Portanto, a velocidade de aproximação é 0. E aí, então, se aqui é 0, eles vão sair com a mesma velocidade. Tá bom? Basicamente isso. Atenção, não confunda uma coisa. Eu vou voltar para cá. A colisão é denominada perfeitamente elástica quando, após ocorrer, os corpos seguem separados. As velocidades de A e B serão diferentes após o choque. Porém, aqui na tabelinha, a velocidade de afastamento será igual à de aproximação. Tá bom? Então, basicamente isso. A mesma coisa para parcialmente elástica. As velocidades serão diferentes, mas lá a de aproximação vai ser maior que a de afastamento. E a inelástica, a velocidade dos dois... Por isso que quando o exercício te falar que é uma colisão inelástica, fique feliz porque vai dar certo. E vai ser até mais fácil. A velocidade dos dois após o choque serão os mesmos, porque eles vão sair juntos. Tá bom? E aí, o coeficiente de restituição é igual a zero, porque a velocidade de afastamento um do outro não vai ter, porque os dois sairão juntos. Basicamente isso, meu povo. Alguma dúvida, qualquer dúvida, mande lá no nosso Instagram, arroba, underlines, todo ponto fácil. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram também. Tá bom? Então, parabéns. Concluímos aqui mais uma videoaula. Não se esqueça de revisar tudo o que a gente aprendeu ou revisou aqui. Dúvidas, me envia lá no direct no Instagram. e espero vocês na próxima videoaula, que estarei lá na lousa para a gente resolver os cinco exercícios. Tá bom? Grande abraço. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. É um orgulho para fazer esse PowerPoint, essas aulas aqui para todos nós, que acredito que deve ajudar muita gente. Tá bom? Então, grande abraço. Muito obrigado. E até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.